Eu vou contar de onde é que sou crioulo Sou um galdélio criado em todo rigor E tenho orgulho em ter nascido nesse chão A evolução modificou minha querência Muitas cidades tiveram emancipação Nasci na serra na costa do Rio Pelotas São José do Ouro, Machadinho e Barracão Nasci na serra na costa do Rio Pelotas São José do Ouro, Machadinho e Barracão Sou pião distância, cantador lá de Esmeralda Fiz estes versos pra minha querência amada Lembro as primeiras serenadas que cantei Lembro o meu laço, o meu machado e minha enxada Pulei fogueira nas festas de São João Terra bendita, não te esqueço nem por nada Pulei fogueira nas festas de São João Terra bendita, não te esqueço nem por nada Graças a Deus nasci com esse privilégio De ser artista e levar a vida cantando Fazendo versos levantei do pó da terra Meus velhos pais e meus irmãos estou lembrando Pra os meus amigos macarianos meu abraço E para os outros meu palavrão abanando Pra os meus amigos macarianos meu abraço E para os outros meu palavrão abanando